Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é Blast Brigade versus The Evil Legend of Dr. Creed. Leia a inscrição para ver o preço promocional desse jogo com 65% de desconto. Antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele antigo ou mais recente. Aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito no canal. Valeu mesmo hein! Pessoal, nunca pedi nada, é de graça inscrever aqui no canal, dá essa força aí, valeu! Blast Brigade é um jogo de aventura e tiro em plataformas, deslocamento multidirecional não linear, gráficos poligonais 3D tanto para cenário como para abertura, figura, gráficos desenhados a mão para personagens e inimigos, abertura animada e música imersiva. Você de início só conta com o pulo e a interação com outros ou objetos encontrados ao longo da fase, encontra fuzil com tiros ilimitados, mas que precisa recarregar. A rede de descanso é o checkpoint e todas as vezes que o jogo é salvo, sua vida é preenchida. Além disso você trepa em redes trançadas, desce de plataformas para baixo, abre baús, recupera a vida com um tônico e abate inimigos que derrubarão moedas. Vou ler as sinais para vocês. Blast Brigade é uma aventura metroidvania em 2D cheia de emoções de plataformas, exploração profunda e ação explosiva. Reúna uma equipe de heróis para abrir eles caminham por uma ilha paradisíaca e salvar o mundo. Alterna imediatamente entre 4 heróis jogáveis. Explora um enorme mundo de metroidvania, percorre e desbrava rotas não lineares através de níveis lindíssimos e entreligados. Descobre os segredos de biomas e regiões únicos, selvas, aldeias, prisões em penhascos, vulcões e tempos antigos. Testa a tua perícia em lutas de bosses épicas contra monstruosidades híbridas, robôs gigantes, ninjas ciborgues e outros agentes do mal. Liberta habilidades e armas fantásticas para superar os seus adversários, incluindo um lançador de granadas, um gancho e um chacran teletransportador. Desvenda os planos maléficos do Dr. Creed numa campanha de história cheia de ação. Invade a ilha, luta contra os maus da fita e salva o mundo. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comparado em promoção com os contos de 65%, R$ 36,71, válido até o dia 5 de setembro de 2024 para esteja de história. Publicado por MyGamesBV, censor há 10 anos por conter drogas, lícitas e violência, é para um jogador local, lançado em abril de 2022, classificado como ação. Informação importante, é platinável. Galera, peço humildemente para curtir este vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada, assim posso trazer mais conteúdo de vocês. Teus, é um japa, agradeço sua visita por aqui. Até o próximo vídeo. Bem, olá, então. Agora estamos abertos. Boa noite. Boa noite. Hum, no blast survivors here. Ha ha ha, no kidding. After that explosion, those losers are still coming down as a... Yeah? The boss told us there was a survivor. No, I'm not saying Dr. Creed was wrong. You sure? Could have signed you with the boss. Ah, just give it up, Larry. A radio? Now we're cooking. Let's see. Let's see. De Armis, do you read? Huh? Captain, do you read? It's... Ah, that'll be fine. Probably... Captain, do you read? It's Jeff Jefferson. Ha 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 ha! Did you really think it would be that easy? You're not dealing with some fool who can be tricked with your silly spy games. All of you blast troublemakers are already dead. You're just too... Oh, but that's above your pay grade, isn't it? You're just the pilot. Hardly a threat. Minions! Take her to the lab... Little power nap and I'm fe... A little power nap and I'm fe... I don't know. Unless you're dead. There's no power nap and I'm going to be... That's close to you. Oh, my God. You're good. You're too late. You're good enough. You're good enough. I'm not waiting for you. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gah! Giant... Jellyfish! Easy there, little buddy. Just go back in the ocean while... Whoa there! Well, hell! I'm gonna go! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?